Saviani, para além de uma relação autoritária ou democrática, como prática pedagógica, Concurso para Diretor, São Paulo, 2017. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Como já explicitou Saviani, o caráter da educação como mediação no seio de uma sociedade global em sala de aula. A relação social com a prática pedagógica. A democracia como ponto de partida objetivando sua chegada. A verdadeira democracia é produzida pelas relações sociais. As relações produtivas, todas, devem ser democráticas. Com efeito, a democracia real é produto de um certo tipo de Estado estabelecido. Isso não significa que as práticas pedagógicas não devam ser democráticas. Com efeito, deve inferir nas práticas no interior da sala de aula, como meio de um processo maior e global politicamente, na construção de uma sociedade política democrática como ponto de chegada. É necessário entender o processo pedagógico democrático como a passagem social desigual para a construção social política igual, uma sociedade justa economicamente. Isso para além dos momentos anteriores, na distinção da democracia como possibilidade, ponto de partida. Objetivando a construção de um Estado político democrático, ponto de chegada. A democracia é uma conquista continuada, buscando sempre condições de igualdades. A negação de tal possibilidade caracteriza a formação de uma pedagogia autoritária, antidemocrática. Em síntese, não se trata de optar entre relações autoritárias ou democráticas em sala de aula. Todavia, da articulação por um trabalho pedagógico desenvolvido com o objetivo de construir um projeto social democrático. A sociedade democratiza também quando as relações pedagógicas são democráticas. A natureza pedagógica da ação educativa implica no entendimento da relação desigual para a ação para a igualdade, uma pedagogia verdadeiramente política. O importante não é apenas o ponto de partida, sobretudo, o ponto de chegada. Desse modo, os efeitos fundamentais de uma prática pedagógica global social na educação. Com efeito, não poderá ser apenas uma democracia de prática liberal, viabilizada tão somente na sala de aula. O grande objetivo, a construção do Estado Social de Direito Democrático, A superação das condições da sociedade liberal capitalista na produção de ações verdadeiramente democráticas. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.